Em geral, pode-se dizer que as décadas de 1960 e 1970 foram o auge da indústria automobilística em se tratando de carros irados e beberrões de combustível. E hoje é deles que iremos falar. Olá, Eduardo na voz e sejam muito bem-vindos ao canal Olha Isso. É impossível falar em Moscow Car e não vir a cabeça o Ford Mustang, que teve seu auge na década de 1960, com os modelos Shelby GT500 de 1967, modelo este que foi vendido por 2 milhões e 200 mil dólares, bom, que hoje daria uns 11 milhões de reais, e o modelo GT500 Eleanor de 1969. Um carro lindo e icônico, irado, porém, que nos levaria à falência pelo seu valor, seu IPVA e também o preço dos combustíveis, uma vez que o mesmo é um V8 de 5.8 litros e faz entre 5,5 km por litro a 8,5 km por litro de gasolina, com um motor que pega entre 250 a 320 cv de potência. Dodge Challenger RT Este carro, além de lindo, é extremamente forte com seu motor V8 de 450 cv, equipado com o desejado motor REMAI de 7 litros. Há muitas versões deste carro incrível, porém, a mais celebrada foi o modelo RT de 1970. Só lembrando que hoje existe o Dodge Durango SRT de 807 cv, que pode chegar a incríveis 270 km por hora. Pessoal, o consumo do mesmo gira em torno dos 6.2 km por litro a 7 km por litro, ou seja, tem que ter cash, beleza? E seguindo a nossa lista de hoje, temos o Dodge Charger RT, chamado de o terror das ruas na década de 1970. O mesmo possuía um motor V8 de 5.2 litros, que gerava saudáveis 375 cv, para aguentar seu peso de quase 1,5 tonelada. Suas versões mais famosas foram as de 1968, na minha opinião a mais braba, e a de 1969, ambas com faróis escambuteáveis. A de 1970 também fez bastante sucesso, beleza? Mas como o assunto de hoje também é o consumo, o mesmo fazia uma média de 6,5 km a 8 km por litro de gasolina. Como os outros citados, teria que ser o dono do posto de combustível. E o quarto carro da nossa lista de hoje, com várias versões de vários anos, é o Chevrolet Camaro. Os mais icônicos das eras Muscle Cars, sem dúvida, foi o Camaro Z28 de 1979, que possuía um motor V8 de 5.7 litros, que chegava aos 250 cv de potência. E fazia entre 6 a 8 km por litro de consumo. Pessoal, outro carro bom de vó, comenta aí. Playmolt Barracuda. Pra quem não sabe, foi o carro que inspirou os fabricantes do Camaro e também do Mustang. Pessoal, é outro V8 que não poderia ficar de fora dessa lista. Com seu motor que chegava a 395 cv, equipado com 16 válvulas e 7.2 litros, o mesmo chegava a uma velocidade máxima de 220 km por hora, e tinha um consumo de 5 a 7 km por litro de gasolina. Famoso em 1971 e 1973, beleza? Chevrolet Chevelle. Sob o capô do SS estava o bestial 454 V8 de 7.4 litros e 456 cv de força. Isto é, o modelo de 1970 a 72, que fazia nada mais nada menos que 202 km por hora de velocidade final. E consumia de 5,5 km por litro a 7,2 km por litro de gasolina, beleza? Ah, e antes de vermos o último carro da nossa lista de hoje, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Aham! Acharam que não mencionaria o Muscle Car Brasileiro? E com vocês o famosíssimo, belíssimo, icônico e não menos gastão de combustível, o nosso amado Maverick V8. Como nós brazucas costumamos dizer, Maveco 8 Canecos. O mesmo é equipado com um motor V8 de 200 cv, capaz de fazer de 0 a 100 em 10 segundos. O seu ano de destaque foi o ano de 1976, mas também, o que destaca o mesmo, é o seu consumo de pasme, 4,5 km por litro de gasolina. Ou seja, é um beberrão para ninguém botar detente, além de irado, é claro. Pessoal, como o assunto é Muscle Car, devo fazer uma menção honrosa aos lindos nacionais Opala 6 Canecos e também o gigantesco Ford Landau, que também adoravam um gole em suas andanças pelas rodovias do Brasil, beleza? Só lembrando que há muitas outras máquinas nervosas e iradas, não mencionadas nesse vídeo. Portanto, deixe nos comentários quais faltaram nessa lista, beleza? Pessoal, então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!